Vamos criar agora estes símbolos na Inkscape A base principal vai ser um retângulo Que é o corpo deste boneco Estou usando o Shift e o Scroll para rolar a página para o lado Estou fazendo um retângulo Posso até aproveitar o existente, mas digamos que você não tenha Então eu vou fazer da mesma forma Arredondou, contorno segurando o Shift e o botão cinza Agora eu vou fazer um outro retângulo que vai ser a perna do boneco Perna Você vai convertê-la em curva, caminho, objeto para caminho Nós vamos selecionar este nó e mandar abrir o nó Quando você abrir o nó, você pressiona o Delete E aí você vai subir um nó destes E o outro você vai Descer o nó Agora você vai duplicar esta perna do boneco E vai virar ela na horizontal E mover segurando o Ctrl Se este objeto estivesse sem preenchimento Você veria a linha lá de baixo Mas eu coloco o preenchimento branco Mas eu coloco o preenchimento branco Vamos ver como é que está a linha dele Ctrl Z Agora vamos fazer a cabeça do boneco Preenchimento branco Agora esses dois Que são a perna do boneco A gente vai agrupar Pode usar este botão E com o Shift Selecionar o restante Shift E mandar alinhar pelo centro na vertical A mulher é um pouquinho diferente A gente vai duplicar Ctrl D Mover para a direita um pouquinho Vamos fazer a saia do boneco Seria um retângulo Sem arredondamentos no canto Aqui a parte de cima Você diminui A gente converte ele em curva Caminha objeto para caminho Dá um zoom Vai na ferramenta forma Seleciona o nó E aperta a seta do teclado Duas vezes para a esquerda Aqui para a direita Aqui duas vezes para a esquerda A gente sobe um pouquinho Esses nós aqui A gente pode descer um pouquinho Para a direita um dois Para a esquerda um dois Agora a gente vai pegar os braços aqui E vai mover também F2 Vamos ter que converter para caminho também Para aparecer os nós E a gente move um dois três Um dois três Agora vamos abrir essa parte de cima da saia do boneco Da boneca Aqui tem um botão de fechado para aberto quebrar caminho nos nós selecionados Vamos Deletre esse nó Vamos subir aqui um pouquinho para ele não ficar visível aquela parte lá E aí está feito o nosso boneco Se a gente quiser A gente pode agrupar esses elementos Fazer ainda mais um retângulo Jogar ele para baixo CTRL SHIFT A CTRL SHIFT A É o atalho de ferramenta de alinhamento Aliás Centro na vertical CTRL D duplica E E Jogando para baixo Puxo Com o SHIFT A Linha Para saber se eles estão na mesma altura eu puxo a linha aqui e coloco aqui F2 Ferramenta forma Com o SHIFT Girando o scroll para baixo Dá para perceber que ele não está bem perfeito Então scroll com o mouse perto da linha guia e agora com ALT e seta para baixo E agora um scroll para voltar ao zoom normal E assim nós temos o nosso objeto É isso Tchau 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 Tchau, tchau.